Oi gente, bora lá de mais uma sobremesa coreana, delicioso bolo de creme. Hum, então bora lá ver. Tem que ter um canudinho, gente, olha. Tem recheio por dentro, líquido. Hum, nossa, bolo de manga. Como elas gostam de comer bolo de manga lá, né gente? Bolo recheado de manga, olha. Tem que acompanhar o chá pra descer, né? Nossa, que delícia. Eu pensei que tinha um líquido dentro, gente, mas parece que não tem. Só recheio mesmo. Tem uns pedaços de fruta e tudo dentro, né? Essa daí parece que não vai dispensar nem um pedacinho. Tchau. 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 Tchau.